Saia desse asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão Tem poeira e barro tem cavalo e boi, preste atenção Você não vai se arrepender, pois a paisagem pode crer, é demais, é de babar Descalço sem se preocupar, se solte venha pro sertão O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião Descalço sem se preocupar, se solte venha pro sertão O céu no chão parece estar, sem trânsito, sem avião Saia desse asfalto e vem pra nossa estrada que é de chão Tem poeira e barro tem cavalo e boi, preste atenção Você não vai se arrepender, pois a paisagem pode crer, é demais, é de babar Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você Nessa sapa querida, muitas felicidades Parabéns pra você E pro Binho, nada Parabéns pra você Então como é que é? Parabéns pra você É pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Acertei na idade? Uau, acho que sim, né? Pobinho, ó A cor que foi o contáculo, né? A corzinha, é pique, pô Ó, isso é... Ó, faz favor, gente, quem colocou essa vela aqui, ó? É, é por causa que você... É porque você leva chih tzu pra trilha É, é assim, ó Quem colocou essa vela aqui? Eu procuro essa vela Eu vi a sua idade, bisco, lembra? Bisco, lembra quando eu vi a sua idade, onde foi? É cinco quartas? Quatro quartos, Brasil Você falou assim, você fica olhando a minha idade, coisa feia Eu falei assim, ó Tá lá, logo que entra no nome da pessoa Lá tem a idade da pessoa No quatro quartos, Brasil É, lembra que eu falei pra vocês que tem a minha idade? Quer dizer, o pato não é um prato Ué, é papel Nanapo É nanapo? Não, vai ser no guardanapo Eu sei que alguém aqui é de abril Eu acho que tem alguém de abril Eu sou de maio E agora, hein? Eu acho que o bisco que é a cheia E agora, hein? Agora você pega esse pedaço, divide com todo mundo e come o outro Não dá ideia Não, de verdade O primeiro pedaço, o corte foi pra todos que estão aqui Mas o especial é pra minha esposa Garantiu, garantiu, garantiu Ô, Binho Como é que o pato falaria agora? É... Ele antes lá Uhul Uhul Mais estudo Uhul 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 Fui que pula Uhul Ah, isso tá te trocando Como é que vocês conseguiram amarrar isso? Pois é, como é que vocês conseguiram amarrar isso? Uhul 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 Ele tá amarrado, rapazé, não Uhul 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 O grito do caboclo não saiu não Uhul Vai de novo, vai lá Pode acreditar, não tem problema Ninguém vai escutar Ninguém vai escutar Ah, olha o outro lado da mesa Uhul Uhul Tá perdido Desce Espera aí Vai lá Olha, ele passou o toquinho Ah, ele passou o toquinho O caralho Foi o amor em mim Foi o amor em mim Foi o amor em mim Não foi o amor em mim Ai, Jesus Foi o amor em mim Ele é leve Não empurra mais não Não empurra mais não Não empurra mais não Não empurra mais não Não empurra essa porra Agora não para Agora não para Tá arrebentando Tá arrebentando Tá arrebentando Rapaz, tá doendo aqui Nossa mãe meu peito Música 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 Saia desse asfalto e vem Pra nossa estrada que é de chão Tem poeira e barro tem Cavalo e boi preste atenção Você não vai se arrepender Pois a paisagem pode crer É demais, é de babá Música